E você começou como? Você começou de leve, como você estava falando. É. Você tem que começar, você não pode ir direto para um counter-strike sair correndo, né? É, eu fui para a casa de um camarada meu lá, na primeira vez foi uma experiência tranquila, na segunda ele forçou a barra comigo, eu passei mal. Olha só. Fiquei duas horas passando mal, então eu também fiz muita gente passar mal na minha casa nos primeiros momentos, até entender o que estava acontecendo. Pô, por que aquele lá passa mal, esse aqui não passa? Eu falei, cara, é da parada que eu ponho para o cara, é da experiência que eu rodo. Aí eu falei, olha só, então eu tenho que evitar movimento, eu não posso colocar um cara para já. Porque assim, é o que eu te falei, se você tiver parado ali com os cubos vindo no Beat Saber, é uma coisa. Agora, se eu colocar o cara no counter-strike em realidade virtual, que é o Pavlov, o nome do jogo é Pavlov, riparam todos os mapas do counter-strike, colocaram ali, dentre vários outros. E aí o problema é quando você vai utilizar a movimentação pelo thumbstick, mano, que aí o seu olho vai falar, tô movendo os labirintos, tô parado o vestibular, né? Aí dá esse bug, tô sendo envenenado, tá ligado? E o pior é que você nem vomita, mano. É um mecanismo de defesa burro, porque você nem vomita, tá ligado? Entendi. Então assim, não vai de cara nesses aí, mano, vai devagarinho. Tem uma coisa, aí o que acontece? As ferramentas de gameplay também, as configurações da gameplay. Ah, entendi. Você tem, por exemplo, você sabe o que que, meu, zoa mesmo? É você com o thumbstick, os gamers aí, olha só, thumbstick direito serve pra você girar o boneco, né? Assim como no PC se faz com o mouse. Cara, essa girada aí é que nem a criança que fica girando e fica tonta, tá ligado? É a mesma coisa, mano, só que você, né? Você tá ali, os seus olhos vendo que você tá girando, girando, cara, isso acaba com o cara. Desenvolveram um modo de giro chamado snap turn. Então tem o smooth turn, que você gira aí e ele vai direto. E tem o snap, que quando você usa o analógico da direita, ele faz clá, clá, ele corta. Entendi. Aí você não move assim, você move tipo em câmera lenta. Exatamente. Como se fosse um frame by frame. Exatamente. A melhor forma de girar é com o corpo inteiro mesmo, mano. Porque se você não tiver jogando no PC plugado com o cabo, você tá livre. Você não tá com cabo nem nada. Você tá com um headset standalone, que não depende de um outro dispositivo, que é só o Quest bonitão ali na sua cara. E você pode girar. Mas você também pode girar com o thumb stick. Aí eu recomendo que vocês ativem o modo snap turn. E para se locomover com o boneco, dependendo do jogo, você tem o modo teleporte. Que você tem o smooth, né? Da mesma forma que você tem o smooth turn, você tem também o smooth locomotion. Que se você usa o boneco, vai andar fluido, você estreifa e tal. E vai pra frente, vai pra trás e anda na diagonal. E tem o modo teleporte, que se você colocar pra frente, vai aparecer um... No chão. Aí você quer ir pra lá. Soltou, você teleporta pra lá. Ok. Entendi. Aí vocês vão falar assim pra mim. Ah, mas isso aí tira imersão. É melhor você ter um pouco menos de imersão no começo pra você acostumar e ter uma experiência mais confortável de imersão quando você for acostumando com isso aos poucos, entendeu? Não precisa ter pressa. Não forcem a barra. E a minha dica é, sentir um leve desconforto o mais mínimo, cara. Para na hora e fica cinco minutos. Porque se você, na hora que começou a passar mal, a sentir o desconforto, você ficar mais um minuto, você vai ficar duas horas passando mal. Então não precisa tirar a cueca pela cabeça, galera. Vai lá. Começou a... Puta, me senti meio esquisito. Tira, para cinco minutinhos. Volta daqui cinco minutinhos. Não tem que ter pressa. Mas tudo tem uma curva de aprendizado também, né? Ou de, no caso do VR, vai ser mais de uma curva de acostumar, né? Com essas coisas que a gente tá falando, né? É, cara. Então você começa, você vai nesse aí que você fica parado. Depois você começa aí, dá uma andadinha, para. Ivain, quanto tempo você foi a sua curva aí? Cara, eu vou dizer para você que para eu habilitar o modo smooth turn e sair do snap, eu só tive coragem depois de um ano. Caramba. Depois de um ano eu tive coragem. Mas não tem problema nenhum, porque eu tava jogando. Sim. Eu tava ali me divertindo. Não é... O negócio é tão... A visão estereoscópica, ela engana tão bem o seu cérebro, irmão. Hoje você não tem mais problema nenhum. Não, eu sou completamente imune. Qualquer uma... É. Voar, carro, qualquer coisa. Qualquer coisa. Você já tá... Pilotei com o meu amigo Schneider no VTOL esses dias, uma nave de guerra ali, ele me ensinou a pilotar. Cara, você aprende a pilotar, velho. Você aprende a ligar um avião, bicho. Ele já tá acostumado, né? É, depois... Em menos de um ano eu resolvi ativar o modo smooth turn. Cara, eu comecei em 2017, né? Então em 2018 eu tava imune já. E pô, estamos falando de seis anos, né? Entendi. Então assim, todo mundo acostuma. Só que é o seguinte, meu. Você já não viu gente que fala, não consigo jogar game porque eu fico tonto? Ah, sim. Tem gente que fica tonto até vendo na tela, cara. Você entendeu? Eu sou um. Eu quando começo o jogo, começo a ter muita coisa, eu falo, ih, cara. Tanto que eu não sou... Já falei, né? O pessoal sabe aí que jogar mesmo comigo não é comigo, mas é interessante, viu? Talvez houver remude isso. Será? Acho que não, cara. Porque eu nunca... Vamos ver, vamos ver. Eu vou te descolar um Quest 2 aí pra você ficar um mês com ele. É, eu tenho que começar aí nesse... Eu tenho o sobressalente. Nesse... Como que eu falo? Nesse esquema mais levinho aí. Não, isso aí é legal pro caramba.